Mas a primeira música de trabalho era... É Loura Geladas e que estoura por conta do remix. E o fato de ter sido uma bateria eletrônica favoreceu muito a sonoridade. Aquele começo. A primeira versão não tinha isso, então? Não era remixada? Não, a primeira versão era um single normal. Só que a bateria eletrônica, quando você isola ela na mesa, é um timbre que não é humano. É uma coisa que já é o embrião do monstro que se transformou em uma música eletrônica. Hoje esses Tomorrowland e outras são tão grandes ou maiores quanto os festivais de rock. Com certeza. Donington Castle ou mesmo Rock in Rio. Mas naquela época tudo estava começando porque não havia esses instrumentos. Aquele foi criado assim, tipo, dois, três anos antes. Pelas japonesas, a Kog, a Holland, a Yamaha. E como chegou pra vocês isso? Justamente, nós não tínhamos baterista. Então nós tínhamos que gravar o compacto e tinha uma bateria eletrônica no estúdio Transamérica. Ah, não era de vocês, era não estúdio do Transamérica. Era do estúdio, mas eu trouxe uma bateria, uma Lindron Vimeio, que custava caro pra caramba. Um carro. Um carro, no mínimo. E era bateria com o dedo? É, tocava com o dedo. Caramba. Quem programou foi o nosso técnico, o Guilherme Canais. Nosso técnico até hoje. Que doideira. Inclusive está produzindo o CD novo que eu estou fazendo, que é o Voz Violão. Daqui a pouco eu vou encontrar com ele. Quem produziu o primeiro disco de vocês? O Maluli. O Luiz Carlos Maluli produziu várias bandas e foi guitarrista do Lee Jackson, banda do final dos anos 60, 70, que revelou vários executivos de gravadora. Uma banda sui gêneros. Acho que o Maluli foi o único que realmente ficou na música. Entendi. E esse negócio de gravar compacto era normal. Primeiro lançava o compacto com uma, duas músicas, né? E para ver se valia a pena, para a gravadora sentir se gravava o disco para valer, é isso mesmo? Exatamente. Ou você já tinha um contrato amarrado? Nós tínhamos, mas só nós. É, o Roger falou que não. Lançou o compacto e se desse certo lançava o... Então ele não, mas nós já tínhamos. É, então. Porque o que aconteceu? Era um boom do rock nacional. Aquilo era a bola da vez. O cara queria um segurar. E nós tínhamos um trabalho todo pronto. Um álbum pronto, coerente, coeso. Lá do A, lá do B arranjado. Quantas músicas? Tudo pronto. Eram 12 músicas. Era o que precisava para a época. Tinha umas sobras. Acho que sobraram umas duas ou três músicas que a gente acabou gravando, mas não entrando no primeiro LP. E o compacto, realmente, na época da Blitz, era a prova de fogo. Mas não só. As gravadoras lançaram muito os chamados paus de sebo. Que isso? Eram coletâneas. A nossa coletânea era Rock Brasil. Ah, Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Aí tinha lá... Lançou um monte de banda para... RPM. O Mário Cianos. Os não sei o que lá. Estéreo, não sei o que. 365. Não, o 365 já é mais a da cena punk. Nós éramos a cena do New Wave. Isso se chamava Rock Wave. Aí tinha Capital. Ah, é? É, era tudo assim. Essas pequenas bandas. Como é uma banda? Telex. Esses nomes meio assim, essa coisa. Muitas bandas que fizeram realmente só um compacto, né? Aí é uma cena. Na verdade, nós participamos do Rock Wave e lançamos esse compacto de loiras geladas, mas nós já tínhamos assinado para fazer o LP. Estava tudo certo. E aí rolou loiras geladas, foi de cara, já estourou? Não, então, isso que eu estou te falando. A gente lançou em novembro de 84 e até agosto não tinha acontecido nada. O remix acontece, então? Acontece com o remix em agosto de 85. Mas aí é uma febre, aí começa uma loucura. Mas quem teve a ideia do remix? A gravadora, a própria gravadora, sugeriu. Elas falaram, olha, duas meninas, uma delas inclusive é a Alice, mulher do Frejá, já há muitos anos. E a Moniquinha. Gente jovem da gravadora, que estava cuidando ali dos artistas mais jovens. E essa coisa era uma coisa nova, inédita no Brasil. O Loiras Geladas é o primeiro remix da música brasileira. É? É. Mas lá fora... Lá fora já estava rolando. Lá fora já estava rolando. Mas quando nos perguntaram se a gente toparia, eu falei, claro, o que é um remix? A gente topa. Claro, claro, vamos embora. O que é isso aqui? Como é que é o negócio?